Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no nosso canal RBFootball E nesse vídeo trazendo os palpites para a rodada de número 35 do Campeonato Brasileiro E nesse vídeo nós estaremos aqui juntos trazendo aqui os palpites para essa rodada Trazendo aqui análise, tudo o que está acontecendo aí no Campeonato Brasileiro Pessoal, coloquei meu celular aqui, porque a gente tem percebido que os vídeos estão saindo ruim E esse vai sair até bem demais, porque a qualidade do celular é boa, tem até os defeitos do meu rosto Aí complica até demais, mas vamos lá Então vamos aqui, pessoal, trazer como foi a rodada de número 34 Na rodada de número 34, pessoal, eu acertei 7 placares, acertei 7 resultados Mas teve aí, eu creio que foi 2 ou mais, teve 2 ou mais que acertaram 8 Inclusive o Arley DeBest acertou 8, parabéns E teve ali um amigo que acertou com a foto do Paraná, acertou 8 também Acho que teve mais pessoas Mas aí, antes de começar esse vídeo, Netinho, vou te dar uma missão, Netinho Netinho é parceiro aqui do nosso canal, Netinho gosta aí do Cartola Gosta dos palpites, Netinho, te prometo Está uma correria muito grande, Netinho, mas amanhã a gente vai estar fazendo a live, Netinho Tirei 96 pontos, Netinho, olha aí, coloquei Gatito do Botafogo Coloquei Fábio Santos, aí a ver na live ali ia falar Não, tira o Gatito, tira o Gatito, mitei 8 pontos, 8.50 com Gatito Aí Fábio Santos, tira o Fábio Santos, tirei 19, Netinho, com o Fábio Santos Então, Netinho, você vai ficar responsável aí para ver, Netinho, ver para mim os acertadores ali Quem são os maiores acertadores, porque a gente fica numa correria e tem muitos ali que estão comentando Então, Netinho, você que vai ficar nessa missão aí de ver quem foram aqueles que acertaram mais resultados, valeu? Aí você vai estar passando para mim quem foi o maior acertador Valeu, Netinho, você que vai ficar responsável aí e você me deixa informado E amanhã a gente vai fazer a live aqui do Nundo Cartola, a gente vai montar o time junto, tá ok? Então, eu acertei aqui, pessoal, vou falar logo o que eu errei O resto eu acertei tudo, eu errei, deixa eu ver aqui qual que eu errei Eu errei o Bahia, coloquei empate Errei também o Esporte, coloquei Esporte, deu empate E errei o Botafogo, coloquei empate, deu o Botafogo De resto, acertei os outros sete, tá ok? Acertei os outros sete Então, Vasco 1x1 com o Atlético Paranaense Atlético Mineiro 1x0 no Paraná Bahia 2x1 no Ceará Cruzeiro 1x0 no Corinthians Esporte e Vitória 0x0 Palmeiras 3x0 no Fluminense Flamengo 1x0 no Santos Fogão venceu de 1x0 fora de casa, Chape Fogão não cai mais, Netinho, acabou, não cai mais esse ano o Fogão São Paulo 1x1 com o Grêmio Internacional 2x0 no América Mineiro Então, pessoal, com esses jogos aí da 34ª rodada Estamos aí na classificação Palmeiras em primeiro lugar com 70 pontos O Internacional com 65 Flamengo 63 E aí nós temos o Grêmio com 59 São Paulo com 59 E o Atlético Mineiro com 50 Se terminasse o campeonato hoje O Palmeiras seria o campeão brasileiro Tem tudo pra ser Os times que iriam aí pra fase de grupos Da Libertadores, Palmeiras, Inter, Flamengo e Grêmio Os times que iriam para Pré-Libertadores, São Paulo e Atlético Mineiro E eu vejo ali com chances ainda De chegarem na Libertadores Até o Botafogo, né? Até o Botafogo que tava na briga pelo rebaixamento Venceu 3 seguidas aí, né? E vai ter chance aí Vai ter chance de ir pra Libertadores Tem chance de ganhar as últimas 5, né? A gente sabe que é difícil Mas a briga parece estar ali mesmo do Santos pra cima O Cruzeiro já tá na Libertadores O Atlético Paranaense Se for o campeão da Sul-Americana Já pode ir pra Libertadores direto também Então já são dois times a menos, né? Então a briga fica Atlético Mineiro, Santos, Bahia e Botafogo E o Botafogo pro Santos são dois pontos Então se o Santos tem chance O Botafogo também tem Então é bom aí Ficar de olho nessa vaga E aí na zona de rebaixamento Se terminasse o campeonato Hoje iria pra segunda divisão Chapecoense, Vitória, América, Mineiro e Paraná Paraná inclusive já caiu, né? E aí essa última vaga A gente vê ali que tá Do Fluminense pra baixo, né? Apesar que aí eu acho que o Fluminense não cai não Então é do Corinthians pra baixo mesmo Pra tomar cuidado principalmente do Vasco pra baixo E esse jogo agora de próximo, né? Corinthians e Vasco É um jogo aí dos desesperados, né? Então pessoal Antes de entrar aqui nos palpites Da rodada de número 35 Eu vou aqui na Dar uma moral pro Arley Debest Que acertou aí oito resultados, né? Acertou oito jogos Ele acertou o Vasco Acertou o Bahia Acertou o Atlético Mineiro Acertou o Cruzeiro Acertou o Esporte Acertou o Palmeiras O Flamengo Aí ele errou Na Chapecoense Ele acertou nove Então Então o Arley Debest acertou nove Cadê Vasco Bahia Atlético Mineiro Ah, ele errou o Cruzeiro Ele errou o Cruzeiro Exatamente isso Eu vi que tinha sido oito Então errou o Cruzeiro E errou a Chapecoense Acertou aí oito Acertou mais que eu Acertei sete Parabéns aí pro Arley Debest E também Cadê o amigo Olha como é que tem muitos comentários Pessoal Muitos comentários aí Então olha o Netinho aqui Netinho, você que é o responsável Netinho, não acerta nada Netinho, pelo menos Já que você não acerta nada Você fica responsável Errou o primeiro Olha lá Ele botou o Ceará contra o Bahia Ele é Vitória Ele é torcedor do Vitória Errou O Atlético Errou o Ceará Errou Acertou o Atlético Mineiro Errou o Corinthians Ele erra mais do que ele acerta Ele botou o Vitória contra o Esporte Lala Errou Acertou o Palmeiras Errou o Flamengo Errou a Chape Acertou o São Paulo Acertou o Ritter Ele erra mais do que ele acerta E cadê o amigo do Paraná Ih, será que eu não vou achar não? Cadê a foda do Paraná? Amigo do Paraná Como é que O pessoal numa correria dessa Deixar pro Netinho aí mesmo Netinho que fica aí ansioso Esperando a live do Cartola Palpite Ih, acho que eu não vou achar não Amigo do Paraná sumiu Deixa eu voltar lá pra cima Pra ver se eu acho Ih, acho que eu não achei não É o amigo aí que tá com a foto do Paraná Acertou também oito Oito jogos É pessoal Não consegui achar não Desculpa aí Desculpa aí pro amigo do Ceará aí Do Ceará não Do Paraná Mas tá tranquilo Forte abraço aí Comenta aí Quem sabe se acerta oito na próxima Se tiver algum empate Eu vou te fixar aqui Em primeiro lugar Então vamos palpitar pessoal Vamos para os palpites aí Da rodada De número 35 Do Campeonato Brasileiro Começando no sábado Dia 17 Corinthians e Vasco Aqui é jogo pra empate Não tem jeito Aqui é um a um Vai ficar os dois ali Nenhum dos dois vai querer deixar ninguém fugir Então meu palpite pra essa partida Um a um É o meu palpite Empate Entre Corinthians E Vasco Sempre quando acontece Quando dá empate Eu cito aqui um favoritismo Então meu favorito Se não for empate Pessoal meu favorito é o Vasco Ainda tô vendo o Vasco jogar melhor Só que o Vasco O Corinthians fez uma ótima partida Contra o São Paulo Contra o São Paulo Ele jogou muito Se eu tivesse que colocar um vencedor Eu colocaria o Vasco O Vasco Tá ok? Colocaria o Vasco Vitória e Atlético Paranaense Lá no Barradão Dia 17 O jogo do Atlético Paranaense Não vai ser na Na semana Então vai com o time titular Netinho Infelizmente Atlético Paranaense Com o time titular Eu queria até colocar Atlético Paranaense Que abre o olho E o Vitória Que ele vai perder em casa E aí eu fico numa situação aqui Eu fico numa situação Porque Vitória Eu não coloco de jeito nenhum Netinho Infelizmente Eu não coloco de jeito nenhum Vitória Então pra mim É quem empate O Atlético Paranaense Só fico nessa dúvida De quem eu coloco Se eu coloco o Furacão Furacão O último jogo do Furacão Foi contra o Vasco Empatou no último minuto Mas o Vasco tá jogando até bem Empatou no último minuto Em São Januário Que a gente sabe Que é um jogo difícil Então meu palpite Então meu palpite Netinho Infelizmente 2x1 Furacão Vou deixar 3 Netinho Eu vou deixar 3 3x1 Furacão Abre o olho Vitória Atlético Mineiro E Bahia E aí o Bahia Já começa a querer brigar Pela Libertadores Também Contra o Atlético Mineiro Eu vou colocar o Galo Vou colocar o Galo 2x0 Galo E o Galo Vai a 53 pontos Paraná e Palmeiras Aqui não tem nem o que colocar Aqui não tem o que colocar 2x0 Verdão Esporte e Flamengo Aqui é um jogo complicado 5 horas da tarde No domingo Vou colocar 2x1 Flamengo Lá na Ilha do Retiro Vou colocar a vitória do Flamengo Apesar que Não, calma aí Calma aí Eu vou mudar esse palpite aqui Eu vou mudar E vou falar porque eu vou mudar Porque o esporte não perde A 500 jogos Pessoal Não lembra a última derrota Do esporte Esporte não perde A muito tempo Então eu vou colocar 1x1 Com favoritinho Para o Flamengo Tá ok? Não creio que o esporte Também vença não Mas olha só Vamos dizer que ele empate Aqui com o Flamengo Olha só Na 34ª O esporte empatou Com vitória 0x0 É Cadê? Empatou com o Fluminense 0x0 Ele Cadê? Ganhou do Ceará De 1x0 Vai vendo aí Que ele não perde não Ganhou do Grêmio De 4x3 lá Ganhou do Vasco De 2x1 Antes Aí ele perdeu Para o Atlético Para a linha de 4x0 Então ele está 30 31 32 33 34 E vamos para 35 Ele está 4 ou 5 rodadas Aí sem perder Coloquei empate Apesar que ele empatou Com vitória Eu vou arriscar Eu vou colocar Flamengo Difícil né Eu vou deixar empate Com o favoritinho Para o Flamengo É jogo difícil Mas se tivesse que colocar O vencedor Eu colocaria o Flamengo América Mineira e Santos América vem muito mal Santos vem de 2 derrotas Perdeu para a Chape Perdeu para o Flamengo Ainda assim Eu vou colocar o Peixe 2x1 Botafogo Internacional Agora a cobra vai fumar Botafogo vem de 3 vitórias Inter brigando pelo título Botafogo também está de olho Nessa Libertadores aí Botafogo ainda enfrenta Atlético Mineiro E enfrenta o Santos também Botafogo enfrenta os 2x1 Eu vou colocar o Botafogo Eu coloquei Botafogo Conto o Corinthians Acertei E aí Tremi contra o Flamengo Tremi assim Não fui corajoso né Mesmo confiando no Botafogo Não fui corajoso E agora quanto a Chapecoense Mesmo eu confiando no Botafogo Também não fui corajoso Agora eu vou confiar E vou ser corajoso 2x1 Botafogo Grêmio e Chapecoense Aqui tranquilamente Não tenho o que colocar 2x0 Tricolor Gaúcho São Paulo e Cruzeiro São Paulo e Cruzeiro Morumbi 59 São Paulo Cruzeiro Cruzeiro não brigando Por nada 49 Aqui é empate Ou São Paulo Não acredito que dê Cruzeiro não Aqui é empate Ou São Paulo E aí eu vou colocar Aqui uma goleada 1x0 Para o Tricolor Do Morumbi Vou colocar Fluminense Ceará Os jogos estão bem difíceis O jogo dessa rodada Botafogo Inter Esporte Flamengo Jogos estão bem difíceis Quem acertar mais Placares Parabéns Porque está difícil Fluminense Ceará Flu com 41 Ceará com 38 Colocar empate 1x1 Ceará do Lisca Doido É pessoal Foram meus palpites Para a rodada De número 35 Do campeonato brasileiro Rodada bem difícil Parece que vai Funilando Vai chegando no final Vai piorando tudo Vai se tornando Mais difícil Mas até que eu estou bem Na 33 Eu acertei 8 jogos Na 34 Eu acertei 7 jogos E agora vamos Para 35 Vamos para 35 E vamos ver Como a gente vai Se sair nessa 35 Valeu Estamos juntos Fica de olho Nos palpites Tem alguns Perguntando pelo Akinove Akinove já tinha falado Comigo pessoal Que ele é muito difícil Entrar na internet Mas com certeza Se ele ver Ele vai Estar trazendo Os palpites dele Que tem sido Os mitos O Akinove O Arley Debest O William Mello O William Mello Está errando agora Vamos levantar Vamos melhorar Valeu Forte abraço A todos Netinho Você é o responsável Netinho Para ficar de olho Nos palpites Fica de olho Para ver quem está Acertando mais Você me passa Valeu No final Você me passa Quem foi o maior Acertador A gente já vai Direto nele Valeu Forte abraço A todos Até o nosso próximo Vídeo aqui no canal RB Futebol Amanhã a gente vai fazer A live aqui Do nosso Cartola Abração pessoal Tamo junto Um forte abraço A todos